Música Foram quatro dias de curso internos na sala de aula. Hoje é o quinto dia de curso, vai ser em campo. Qual a expectativa do trabalho que vai acontecer hoje? A melhor possível. Hoje a gente vai estar colocando em prática aqui todo o conhecimento adquirido em sala de aula e espero que o pessoal coloque em prática tudo o que aprendeu. A dinâmica vai ser bem proveitosa. As orientações técnicas foram passadas, a teoria toda passada e aqui hoje a gente vai ter a oportunidade de ir na prática, olhar para o território e atuar efetivamente com o que foi aprendido no curso. Esse curso não termina só aqui, no pós-Lira o Estado também vai estar voltando aqui para fazer o complemento dessa capacitação, treinando o pessoal dos assessores. Vamos treinar entre 25 a 30 assessores, supervisores e também o pessoal do controle químico. Música Bastante bem feito, com bastante categoria e outra coisa, muitas coisas foram sendo aprimoradas para poder cada um executar o serviço cada vez com mais eficiência no setor de trabalho, na prefeitura, poder ajudar a população. Música Está sendo legal, né? Depois do treinamento que a gente teve na sala de aula, agora estamos colocando em prática tudo o que a gente está fazendo aqui, né? Fazendo um trabalho em campo, botando tudo em prática, que todo mundo gostou desse aprendizado novo, que estão passando informações novas, estão botando o nosso conhecimento tudo em dia. Música Aqui nós estamos mostrando os agentes abordando uma residência, né? Mostrando o que tem que fazer para combater o mosquito da dengue. Aqui a gente vem acompanhando o trabalho dos guardas de endemia no combate aos focos criadores do mosquito da dengue. A senhora que mora aqui? Sou eu. Como é seu nome? Denilda. Denilda, dona Denilda. Como é para a senhora receber a equipe de controle de vetores do município na sua casa? Ah, é bom, né? Eu já tive dengue, já tive chikungunya. Então você está com tudo e não está próximo? Então, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E olha, está em pé. Música E olha, está em pé.